Ficou bem legal porque ela vê, olha lá, o príncipe cantado, só que o príncipe cantado acaba pegando uma outra garota, não ela. Ela fica lá, sozinha. Ou seja, ela é apaixonada por ele. Comecei que era pela outra, mas não, é por ele mesmo. Não, não é ruim, até deu o número pra ela, então. Foi de boa. A cara da Shikimori foi ótima aqui, ficou bonitinho. A cara dela é envergonhada. É muito boazinha. Parece perfeição demais isso aqui. Queria ver os defeitos dela. Ela é meio ciumenta, não precisa ser exagerada, mas meio ciumenta. Ela é mais ciumenta com o amigo dele do que com a garota que gosta dele. Bem que essa aqui é exagerada também, nunca mais vou me aproximar dele e tal, muito exagerada. As duas são muito boazinhas, nossa senhora. Uma dupla de garotas boazinhas, só garotas mega boazinhas se apaixonou por ele. Curiosamente são as garotas mais desejadas da escola, né? Ah, ano de namoro. E vocês nem se beijam ainda. Pelo amor de Deus. Um ano de namoro. A maioria das pessoas com um ano de namoro no mundo real, eles têm o quê? 14, 15? Mínimo? No mínimo se beijariam. Mínimo. No Brasil, eu estaria fazendo muito mais coisa. Depende do lugar do mundo, né? Porque as culturas mudam. Então no Japão, tudo bem. Talvez no Japão o pessoal seja mais devagar. Deve ser isso, né? Eu tenho a documentalidade do povo brasileiro, que é mais acelerado. Pode ser. Bem que os americanos também não são devagar assim, não. Entendeu, hein? Esse anime é muito bem feitinho, esse anime. Ele tem até um atraso de produção e tal, mas eles continuam desenhando muito bem. Olha lá, deu colar pra ela. Ah, tá com ciúme, sério? Só porque eu te quero que você apaixonou por ele? Ficou bonitinho, a senhora. Pô, eu pensei que ia beijar ele. Para assim não, pô. Eu tive a ilusão agora que ia ver esse beijinho que eu tava falando. Vai lá, beija, 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 beija. Não beija não. Ah, pelo amor. Toma iniciativa. Você não é mulher continuativa? Poderosa? Pô, ficou bonito essa cena. Ficou bonito, nunca vou me separar de você. Essa namorada é tão 10. Cara, não. Cara, é comunzão. Lixezão. Essa não, essa aqui é uma namorada diferenciada. Embora em alguns aspectos seja perfeitinho até demais. Ficou meio estranho.